Olha, milagre ou sorte? Um casal escapa de ser atingido por uma bala apertida? O casal estava numa moto quando o tiro parou dentro da Bíblia que eles carregaram. Olha só como ficou o projétil, tá aqui. A bala acertou a Bíblia, ia passar pelo corpo da pessoa, transfixar o corpo da pessoa, mas não. A Bíblia impediu. Na cara do rio. A fé estampada na camisa e em vários adesivos, agora está mais forte do que nunca. Também pudera. Marcos e Danúbia escaparam da morte por um tris. Dizem que foram salvos por um milagre. O casal seguia de moto para a igreja, como faz todos os domingos, quando eles ouviram tiros serem disparados. Com medo, Marcos acelerou. Eles nem perceberam que um tiro disparado por uma pistola havia atingido o baú da moto e continuaram o trajeto normalmente. Só estranharam quando chegaram na igreja e viram a Bíblia desse jeito aqui. Mesmo assim, eles nem imaginavam o que tinha acontecido, né? É verdade. Chegamos na igreja, fomos fazer o trabalho normal. Quando peguei a Bíblia, tinha colocado a Bíblia dentro de um balcão. Quando peguei a Bíblia, eu achei que alguma criança tinha batido, talvez, com a caneta aqui dentro. Fiquei triste. Minha esposa pegou a Bíblia e sentiu que tinha uma coisa dentro. Ela falou, de repente, a caneta está dentro da Bíblia. Ao abrir a Bíblia, nós constatamos que tinha uma bala dentro da Bíblia. Qual foi a sua reação na hora? Na verdade, como quem abriu foi a minha esposa, ela começou a chorar muito, porque ela realmente viu o livramento que Deus deu a gente, a ela, principalmente porque ela estava sentada na garupa. Se não tivesse a Bíblia segurado o projétil da bala, ou eu poderia estar paraplégica, ou até mesmo sem a vida. O casal resolveu guardar o projétil e a Bíblia rasgada como lembrança e como prova de que milagres acontecem. O tiro, que provavelmente atingiria a coluna da estudante, veio parar bem aqui, no livro do Apocalipse. Diz assim, né, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Foi um milagre. Tendo pouca força, guardaste o meu nome.